Presidente da República sem Congresso Nacional não governa. Temos exemplo do que ocorre agora no Brasil. Não governa no Brasil, nem em qualquer democracia do mundo. Governo é Presidente da República, mas Congresso Nacional. Governo solidário, integrado, condominal, é o que ordena a Constituição. Ela repudia a ingovernabilidade do governo solitário, em que o destino de milhões de seres humanos depende de uma só cabeça. Mais do que no Brasil, essa presença do poder legislativo é muito maior nos 95% de países democráticos que adotam o parlamentarismo. Lembre-se, o que o Presidente da República faz, o Congresso pode desfazer.